Douglas, ex-Realidade Cruel, fala do Mano Brown, do respeito que tem por ele e outros grandes nomes da cena do rap nacional. E fala que vai voltar para o rap, vai gravar algumas músicas e já tem algumas letras escritas. Pega a visão. Primeiro eu tomei uma decisão. Recentemente eu tive algumas reuniões com ex-integrantes do Realidade Cruel. Converso com alguns produtores aqui do Brasil. E ele sempre vem me ofertando e me incentivando a voltar a escrever. Não digo voltar a participar da cena hip hop, da cena do rap, estar nas estradas, estar nos palcos. Não bem isso. Mas voltar a passar uma mensagem. E eu percebo a todos que têm feito essas falas comigo, a carência e a necessidade de ter um escritor ou um intérprete da minha época, da minha geração. Hoje, com aproximadamente 50 anos, batendo a porta, é natural que nós tenhamos uma visão um pouco diferente da atual conjuntura do rap atual, certo? Mas, independente dessa atual conjuntura do rap nacional atual, nós temos a nossa raiz, a nossa vertente, o nosso compromisso. Compromisso com a sociedade. Compromisso social, de justiça social, que lá atrás ele foi implementado. E a nós, dessa geração, não morreu. Então, eu venho, de forma muito humilde, dizer a vocês que, diante dessas propostas, provavelmente, nesse ano de 24, estarei gravando... Provavelmente não, mais que certeza, né? Estarei gravando algumas músicas, disponibilizando algumas obras para aqueles que se consideram fãs, admiradores das músicas as quais eu já escrevi, já fiz, e não são poucas. Essas músicas, elas perduram até os dias de hoje, certo? As pessoas estão ouvindo, elas estão refletindo. E hoje, com mais maturidade, com uma visão um pouco mais ampla, eu me sinto muito, mas muito mais confortável de abranger e de falar sobre justiça social, falar sobre a luta da igualdade racial, falar sobre os problemas que acontecem na periferia, que acontecem com os nossos jovens, com os jovens do nosso país, do nosso Brasil. E, claro, exaltar também o nome, em primeiro lugar, né? Exaltar também o nome do nosso Deus vivo. Esse é o objetivo, passar uma mensagem positiva. As pessoas que têm falado comigo, boa parte delas têm sentido a necessidade de terem não só os escritores que aí estão, com muito respeito ao Gog, ao M.V. Bill, ao Dexter, ao Mano Brown, ao Eduardo, né? Toda essa casta de escritores da minha geração, certo? Da geração da qual eu fiz parte, mas são excelentes escritores, brilhantes escritores, certo? Incomparáveis escritores, grandes poetas, mas o público tem sentido a necessidade de ter o retorno de mais alguns. E dentre esses mais alguns, o meu nome sempre é citado, né? Esqueci de citar o Cascão aqui, mas o Cascão também é um a qual está aí e está trabalhando e sempre erguendo a bandeira, enfim. Então, diante dessa realidade, diante desses fatos, eu venho aqui me posicionar, né? Vai ter música sim em 2024, em 2025 e assim por diante, até quando Deus permitir.